E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje vou estar apresentando para vocês um novo parceiro do canal, no caso a Makimoto Sound, que é uma loja digital dentro da plataforma do Mercado Livre, que tem como catálogo principalmente a venda de produtos automotivos, mas bem como produtos de informática. Acompanhe! Então galera, eu estou aqui no site do Mercado Livre e aqui na página do meu parceiro e amigo Jean, que ele é o proprietário da Makimoto Sound. Então assim, é um vendedor que está há um bom tempo no Mercado Livre, há cerca de 7 anos, e tem uma reputação muito boa, então ele está aqui na cor verde. Ele se localiza aqui no ABC, em São Paulo, e tem bons reviews aqui dos compradores. Então assim, é um cara que eu super recomendo esse vendedor, a Makimoto Sound. Então vou estar aqui apresentando um pouco os produtos que ele oferece na página dele, e podem comprar com certeza de estar fazendo um bom negócio. Então vamos estar abrindo aqui os produtos dele. Aqui, eu vou dar uma passada primeiramente na parte de acessórios para veículos. Então abrindo esse modelo aqui, a gente tem ele personalizado com o logotipo da Vox, ele vem chavinha e os acessórios para instalação. Então é uma chavinha de furto, muito bacana, né? Então ajuda a estar protegendo aí de roubos. E fica com um detalhe bem bacana e exclusivo no seu carro. Então super recomendo, tem uma qualidade muito boa. O interessante é que ele tem, por exemplo, eu mostrei o da Volkswagen, mas ele tem da Honda, Chevrolet, Ford, tem dois tipos, e outras marcas do nosso mercado. Então é muito bacana isso. Além disso, também ele trabalha com parte de som automotivo, como exemplo, alto-falantes, rádios da Piner, Positron. Então assim, temos diversos produtos, tudo com um preço muito bom, e principalmente a reputação do vendedor, que nesse caso é muito boa. Então isso aqui é o que traz tranquilidade para as suas compras. Além disso, também temos alguns produtos de informática. Está abrindo aqui a página. Então também a Macimoto Sound oferece alguns periféricos, como mouses, mouses da Logitech, por exemplo, teclado, fone de ouvido. Então ele tem alguns produtos aqui que possam interessar a todos vocês. Então galera, assim, esse aqui foi o vídeo de hoje apresentando um novo parceiro aqui do canal, a Macimoto Sound, que é do meu amigo e parceiro Jean. Então assim, é um vendedor que com certeza, se vocês fizerem um negócio aqui pelo Mercado Livre, pode ter certeza que estão comprando de uma pessoa super confiável e idônea. Então eu super recomendo. Então galera, esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado dessa dica. Não deixe de acompanhar o trabalho da Macimoto Sound. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau.